O ministro Sérgio Moro afirma que a Previdência e o pacote anticrime são questões que podem ser tratadas em paralelo. Repórter Marcela Lorenzetto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acredita ser possível que o pacote anticrime e a reforma da Previdência caminhem juntos no Congresso. O ministro da Justiça entende a importância da reforma, mas afirma que a prioridade do governo está nos dois projetos. Eu acho que a prioridade do governo é a reforma da Previdência, porque existe uma crise fiscal, isso precisa ser debelado. Mas, como o próprio presidente disse, as duas questões podem ser tratadas em paralelo, mas ver uma não prejudica a outra. Pelo contrário, apenas demonstra o empenho do governo, do governo do presidente Bolsonaro, em enfrentar essas duas questões, que são as duas principais questões hoje que afligem a população brasileira. Eu não vejo como poderia contaminar, eu acho que ele apenas colocou uma situação hipotética, não acho que isso pode contaminar. Como eu disse, tenho um grande respeito por ele e tenho certeza que ele vai olhar com carinho esse projeto e dar a ele os trâmites adequados. Durante o evento em São Paulo, Sérgio Moro apresentou o pacote anticrime a advogados e juristas. Ele falou sobre pontos considerados polêmicos, como mudanças no entendimento da legítima defesa. O ministro reforçou que não há um afrouxamento, tampouco uma licença para policiais matarem. Moro ressaltou a ineficiência do Estado na manutenção do sistema carcerário e criticou o Caixa 2, prática que deve virar crime com base no projeto. Questionado se está disposto a recuar em algum ponto, Sérgio Moro declarou estar aberto a opiniões. O que nós estamos colocando é que estamos abertos ao diálogo, às sugestões e críticas, não só do parlamento, mas igualmente da sociedade civil, da própria imprensa. É um projeto que vem do governo, do governo Bolsonaro, mas é um projeto que interessa a toda a sociedade. O Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, deve apresentar uma avaliação do pacote anticrime ao ministro da Justiça em breve. A expectativa, de acordo com Sérgio Moro, é de que o projeto seja entregue ao Congresso nas próximas duas semanas.